Na noite desta quinta-feira, aconteceu mais uma noite de eliminação no Power Couple. As enquetes erraram mais uma vez. Isso mesmo, mais uma vez, as enquetes erraram muito feio. A enquete do Portal UOL dizia que Mari e Matheus iriam sair do Power Couple. As médias das enquetes do Botalhada diziam que Renata e Leandro iriam sair do Power Couple. As enquetes erraram mais uma vez e Dani e Fábio saíram do Power Couple com 24,36. Mari e Matheus foram os mais votados para ficar com 46,5% dos votos. Renata e Leandro com 29,59. Muita gente na internet está dizendo que houve algum tipo de manipulação no resultado. Já que as enquetes erraram muito feio. Internautas na internet estão dizendo que a emissora está tirando do reality show os casais que desistem das provas. Como aconteceu nesta semana, esse casal que foi eliminado, Dani e Fábio, desistiram da prova. Já na semana passada, Nino e Felipe desistiram também da prova e foram eliminados na sequência. Outros acreditam que o motivo da eliminação do casal é por conta da falta de posicionamento que o casal estava tendo. Até Adriano e Galisteu chamam a atenção deles hoje, dizendo que eles estão sabonetando nas respostas. A herança deixada foi para Li e JP e Débora e Bruno. A herança dizia assim. Escolham dois casais, um deverá definir a aposta do outro para a primeira prova do próximo ciclo. Débora e Bruno apostaram 15 mil reais na prova das mulheres para Li Martins e JP. Que consequentemente apostaram 14 mil reais para Débora e Bruno. Também na primeira prova, que é a prova das mulheres. E você, o que você achou da sarrida de Dani e Fábio? Vai fazer muita falta sem os dois no Power Couple?